Os negros não gostam de Little Black Sumble. Queime-o. Os brancos não se sentem bem em relação à cabana do pai Tomás. Queime-o. Alguém escreveu um livro sobre o fumo e o câncer de pulmão? As pessoas que fumam lamentam. Queimemos o livro. Serenidade, Montague. Paz, Montague. Vou fazer o relato de uma sociedade e daqui a pouco você me diz se isso é coisa de livro distópico como 1984 de George Orwell ou se é a realidade. Preparado? Então vamos lá. Imagine uma sociedade em que as pessoas têm muito mais tempo para ver suas séries, filmes, programas sortidos e vídeos preferidos à vontade. Os livros simplesmente não existem. Imagine que as instituições de ensino não cobram mais daquelas leituras obrigatórias. Seja concreto na sua imaginação. Ninguém iria te dizer para ler um Policarpo Quaresma, por exemplo. Seja livre aqui. Tire a sua máscara se você está usando uma. De que ó, que coisa mais horrível. Pense nos últimos meses. Quantos livros você leu mesmo? E compare com quantas séries ou outros programas você assistiu. Imagine poder assistir ao Big Brother Brasil, só que sem nenhum peso na consciência, sem vergonha alguma. Livre arbítrio, mas sem o fardo chato da consciência. E claro, não é só você. As pessoas nessa sociedade não só não leem os livros. Elas não conversam muito umas com as outras, ao menos conversas significativas. E claro, elas assistem muita TV. Menos Shakespeare e mais stand-ups. E quando não estão conversando coisas como futebol, elas têm fone de ouvido. Liberdade é isso? Cada um escuta o que quiser. Quem quer silêncio ou sons da realidade quando se pode ter a sua própria trilha sonora? Bom, agora é com você, espectador. Esse relato tem paralelo com nossa realidade? Ou será apenas coisa de livro distópico? Já vamos voltar a isso. Mas em 1953, o escritor Ray Bradbury transformou um conto que depois virou uma novela que ele tinha escrito anos antes no romance Fahrenheit 451. O livro leva esse título, pois é essa temperatura em que os livros queimam no romance. E o que isso tem a ver com o nosso exercício? É o fato de que a sociedade que eu descrevi é totalmente inspirada na sociedade do livro. Onde os bombeiros são usados para queimar livros. Eu sei, pode parecer uma ideia meio estranha, mas você acha normal no dia em que mais de 3.500 pessoas faleceram por conta da pandemia e a nossa Suprema Corte fez piruetas jurídicas, o assunto mais comentado no nosso país ser sobre o Big Brother, ao menos no Twitter? Eu espero que você não ache isso normal, que você não esteja tão anestesiado assim, porque infelizmente muitas pessoas na nossa sociedade já estão. De qualquer forma, vem aí quatro fortes pancadas, tapas na cara mesmo, que não apenas vão te deixar atônito, mas vão te fazer pensar. E o pior, vão te colocar em uma situação que pode trazer algum risco para você. Na terceira lição, você vai entender bem isso, então, se você encarar, venha consciente do perigo. Ao final, ainda, vou mostrar uma reflexão do autor desse livro que pode ser chocante para alguns, mas parece que ele acertou em cheio o que estamos passando hoje. Peço descrição, pois como disse, quem vê esse tipo de coisa, que vamos falar a seguir, são as vítimas preferidas dos violentos. Primeira sentença. Os negros não gostam de Little Black Sumble. Queime-o. Os brancos não se sentem bem em relação à cabana do pai Tomás. Queime-o. Alguém escreveu um livro sobre o fumo e o câncer de pulmão? As pessoas que fumam lamentam. Queimemos o livro. Serenidade, Montegue. Paz, Montegue. Essa é uma ideia muito perigosa, mas que tem sido difundida na atualidade. E tudo é em nome de uma suposta paz. Pois, dessa forma, quem ousaria contrariar? O que está sendo queimado aqui não são apenas os livros, mas a própria liberdade de expressão. O romance deixa claro que as objeções de grupos, de interesses específicos, a coisa nos livros, que os ofendem, acabam sendo um dos grandes responsáveis pela censura. Atenção aqui, caro espectador. A censura avança sob o manto de valores até inegociáveis, como a paz e a justiça. Mas isso não passa de mentira. O uso desses valores é uma estratégia para coibir qualquer tentativa de denúncia da censura. Não é que se está pregando uma verdadeira paz e justiça, mas apenas usando de artimanhas para atacar um outro valor, no caso, a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento. Quando você é dominado em seu próprio pensamento, toda forma de manipulação é possível. E para dominar o pensamento, um bom caminho é dominar a linguagem. Você consegue perceber isso? Deixe o seu comentário. Sentença 2 Saia daí, corra! Ele a viu em seu quarto de hotel, em algum lugar agora, no meio segundo restante, com as bombas a um metro, meio metro, três centímetros de seu prédio. Viu-a inclinando-se para as grandes paredes reluzentes, de cor e movimento, onde a família falava e falava com ela sem parar, onde a família conversava fiado, tagarelava e dizia seu nome e sorria para ela, sem dizer nada da bomba, que estava a três centímetros, agora dois centímetros, agora um centímetro do telhado do hotel. Nessa cena do livro, o protagonista, o bombeiro Guy Montague, vê as bombas caindo sobre a cidade. Ele pensa na sua esposa, naquele momento assistindo à televisão, completamente alienada às bombas que caem sobre ela, que vão matá-la. É perturbador que as pessoas que falam na televisão são chamadas de família. Sua esposa as tinha mais em consideração do que o seu próprio marido. Já viram algo parecido? Toda a frieza, violência e insensatez da sociedade no livro vem desse uso indiscriminado da tecnologia e do vício em entretenimento. Caro espectador, devemos nos perguntar se temos mais tempo para nossos celulares, tablets, TVs, etc., do que para nossa família real. Quem é mais importante? A quem você dedica mais tempo? Onde está o seu coração? Aí está o seu tesouro. Pense sobre isso. Sentença 3 Por certo, você se lembra do menino de sua sala na escola que era excepcionalmente brilhante? Era quem sempre recitava e dava as respostas, enquanto os outros ficavam sentados, com a cara de cretinos, odiando-o. E não era esse sabichão que vocês pegavam para Cristo depois da aula? Claro que era. Todos devemos ser iguais. Nem todos nasceram livres e iguais. Como diz a Constituição, mas todos se fizeram iguais. Um livro é uma arma carregada na casa vizinha. Queime-o. Descarregue a arma. O Capitão Bate, o bombeiro-chefe, dirige essas linhas no final da primeira parte, intitulada A Lareira e a Salamandra, ao bombeiro Montegue, que começa a questionar o sistema ao ter contato com os... Hum... Vou falar baixinho. Livros. Ou seja, alguém com conhecimento, alguém que zela pela intelectualidade, causa revolta, ciúmes daqueles que não cultivam essa intelectualidade. E como aqueles que têm medo reagem, incapazes de argumentar, de debater, de aprender, eles partem para a violência. O que o livro está nos dizendo é que aqueles que não podem lutar com palavras, ideias, fazem da violência a sua arma. Entendeu, cara espectador? Porque se você pensa e lê, pode ser tão perigoso. Na distopia, a solução para isso era tornar todos iguais, destruindo os livros, igualar todos na mediocridade. Vale dizer que as pessoas mesmas denunciam aqueles que têm livros guardados. Isso seria uma forma de pacificar a sociedade. Isso é sempre o melhor caminho para se dominar. Por que será que Hitler e Stalin queimavam livros? E muita gente por aí acha que simplesmente não lê porque não gosta, como se tudo fosse questão de gosto. O que você acha, espectador? Os livros estão sendo queimados hoje em dia? Será o desinteresse, a apatia e a suposta falta de gosto a fogueira de nossos tempos? Pense sobre isso, se puder. Sentença 4. Pergunte a si mesmo. O que queremos neste país, acima de tudo? As pessoas querem ser felizes, não é certo? Não foi o que você ouviu durante toda a vida? Eu quero ser feliz. É o que diz todo mundo. Bem, elas não são? Não cuidamos para que sempre estejam em movimento, sempre se divertindo? É para isso que vivemos, não acha? Para o prazer, para a excitação. E você tende a admitir que nossa cultura fornece as duas coisas em profusão. É muito comum ouvir por aí Eu quero é ser feliz. Você está disposto a dar tudo por felicidade? Tudo mesmo? Até sua liberdade? Sua consciência? Mesmo vivendo numa mentira? Esse era, de certa forma, um mote do filme Matrix. Será que existe felicidade verdadeira sem consciência? O que você escolhe, cara espectador? Há muito, temos denunciado uma zona de mediocridade que mantém as pessoas paralisadas e supostamente felizes, como a sentença que acabamos de ler. Muitas vezes, percebemos o movimento das pessoas chegando perto da fronteira dessa zona de mediocridade. Mas, elas não reconhecem essa fronteira e permanecem nessa zona por muito tempo, até a vida toda, e nunca descobrem como ser excelentes na vida. Mas, como descobrir isso? Antes da reflexão final do autor, quem quiser entender como sair dessa zona de mediocridade, clique aqui e pegue uma recompensa do canal e descubra como sair da mediocridade para a excelência. Ray Bradbury estava, sem dúvida, preocupado com a evolução das novas tecnologias, como o rádio e a TV, com a crescente falta de atenção das pessoas, e que com o avanço dessas tecnologias, as pessoas não mais se sentariam para ler livros. Imagina o que ele pensaria hoje com o avanço da internet? Como ainda temos no livro? O televisor é real, é imediato, tem dimensão, diz o que você deve pensar e o bombardeia com isso. Ele tem que ter razão. Ele parece ter muita razão. Ele o leva tão depressa às conclusões que sua cabeça não tem tempo para protestar. Isso é bobagem. Engolimos as notícias e apertamos na velocidade da luz o botão de compartilhar. O que você acha disso? Coloque nos comentários. Ah, o livro contempla ainda muitos temas que não esgotamos nesse vídeo. A melhor coisa a se fazer é ler o livro. Clicando aqui você pega um presente do Super Leituras. Inscreva-se no canal e ative o sininho.